Tem um estegossauro ali e um dilo e um uta. Eu vou escolher ali um deles pra caçar. Na verdade vou me aproximar aqui bem de boa. Todo mundo já me viu, né? O dilo pelo menos tá olhando pra mim. Ó, saiu correndo. Tá o utinho ali agora. Eu acho que eu vou pegar aquele estegossauro. Provavelmente. Saíram correndo já. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em volta. Não. Beleza, tá na nossa hora. Tá na hora do pau! Ó o estegão! Vou ameaçar. Pronto, ameacei. Chamei pro fight. Os outros dois saíram correndo. Ó, escutei o tiranossaurox. Ó, mandei amizade pra ele lá. Aí vou ameaçar esse aqui. Ah, muito bom. Vou ter mais uma boca pra mim. Outro tiranossaurox. Caraca, tá cheio de tiranossaurox aqui. Vamos girar. Vou quebrar a perna do estego primeiro. Vou tentar dar uma mordida certeira. Ó, mandei já aqui, ó. Mordidão. Beleza. Eu sei que vou tomar uma rabada, mas não tem problema. Tomar uma ou duas do estego é tranquilo. O quê? Aí, ó. Ele vai dar rabada. Dá rabada aí, estego! Toma. Já era. Ah, não quebrei a perna dele. Caraca, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toma. Dá uma mordida. Caraca, deu... Nossa, a gente deu duas mordidas e não quebrou a perna dele. O quê? Tá, calma aí. Não quebrou a perna dele. Ele tá vindo agressivo. Opa. Vamos girar aqui. Toma. Mordi mais uma vez. Agora quebrou. Agora já era. Ó, e pronto. Acabou. Tá vindo ali. Mandar amizade pra eles. Beleza. Vamos nos alimentar já. Comer aqui um pouquinho. Tá vindo até um avaceratops lá do fundo. Pode comer aqui, tiranossauro. Pode comer. De boa. Pode se alimentar. E deixa eu ver... Eita, nossa. Outro tiranossauro hex. Tá cheio de hex mesmo. Pronto. Comer aqui. E agora eu vou pro ladinho. E deito. Pode comer, cara. Fica tranquilo. O cara mandando grunido aqui. Tá com medo, eu acho. Tá vindo mais hex. O outro lá tava deitado. Provavelmente recuperando. Porque ele atravessou aquela parte ali. E ele deve ter ficado cansado. Aí ficou deitado lá recuperando. Tá, e eu tenho que me recuperar também. Porque eu tô com dois de sangramento. Tá se aproximando aqui o outro. Por curiosidade. Esses três rex que tão aqui. Na verdade o outro subiu lá pra cima. Mas eles são muito iguais. Inclusive eu sou bem parecido com eles também. Olha. Se viesse alguém e visse agora. Não diria que a gente é de lugar diferente. Ó, deitou aqui. O outro tá indo embora. Acho que eu vou ficar com esse aqui então. Ainda tô com dois de sangramento. Mas tamo aqui na luta. Recuperando. Olha. O outro ali tá utilizando o faro agora. Já tô com um de sangramento. Acabamos de comer ali o estegossauro. Mas temos que seguir em frente ainda. Vou me levantar já. Não tem problema a gente continuar andando aqui com um de sangramento. Porque é apenas um de sangramento. E eu não tô tão mal assim. Beleza. Mandei amizade pra ele. E vambora. Continuando a migração agora. Vamos para o lago dos gêmeos. Porque eu tava escutando muito o tiranossauro rex. Acredito que tá acontecendo alguma coisa sinistra por aqui. E tem uma carcaça ali, ó. Dei tiranossauro rex, eu acho. Eita, nossa. Tão eliminando os rex aqui, véi. Meu Deus do céu. Ai, não, galera. É o tiranossauro rex que tava com a gente. Ele foi eliminado. Nossa. Mandar amizade. Não. E o outro comendo. Ô, guloso. Tu já comeu o estegossauro? Tá demorando mais ainda. Aqui, ó. Reverência. Reverenciar aqui o corpo do tiranossauro rex. Tadinho. Vambora. Continuar aqui migrando. Isso. Utilize o faro. Vamos indo. Tem que ter cuidado agora. Alguma coisa eliminou o tiranossauro rex. Ou foram outros tiranossauro rex. Que eu até disse ali que tinha escutado. Realmente. Pode ser que seja. Ou alguma coisa maior. Tipo hipo. Tem até uma carcassinha ali na frente. Acho que eu não vi, mas tô vendo. Carcassinha aqui, ó. Caraca, véi. É uma carcaça que deixaram pra trás. Pros carniceiros. Tipo a gente aqui, ó. Vou dar uma mordidinha. São duas carcaças? Ah, não. São uma só. É uma só. Beleza. Comei aqui. Pronto. E vamos continuar. Daqui a pouco eu deito. E recupero um pouquinho mais aqui. Tento tirar um pouco mais desse agramento. Mas eu acho que já vai passar agora. Acabei de chegar aqui no Lago dos Gêmeos. E dei de cara com dois gigantossauros. Olhando pro tiranossauro rex. Eu acho que eu vou salvar o rex. Não sei se vão querer caçar o rex, mas eu tô aqui atrás já. Qualquer coisa. Vamos se preparar. O meu companheiro, ele desapareceu. Ele tava aqui na minha esquerda. Eu acho que entrou no meio do mato e sumiu. O cara foi embora, véi. Ah, não. Os gigas vão caçar o Shunt. Opa. Ó, tô ameaçando. Vamos observar essa batalha então, sem interferir. Bem aqui no meio, ó. Na plateia. Na arquibancada VIP aqui. O giga nem me viu. Poderia caçar ele facilmente aqui na minha frente. E aí? Tranquilo. Mandei amizade pra ele. Só tô olhando. Relaxa. Nossa, eram correndo. Tô vindo atrás agora. Ih, apá. Mano, ameaça. Nervoso. Eita. Nervoso, Shunt. Ó, chegou outro. Ó, louco, véi. Chegou outro aqui. Será que a gente pode caçar? Vou ficar observando só aqui. Na maciota. Eles desistiram, véi. Desistiram de caçar o Shunt. Estão ali os dois, ó. Chegou mais o herbívoro também. O trike. Beleza, né? Tá vindo o Shuntinho correndo a toda velocidade lá, desesperado. Parece que vamos ter a união dos carnívoros aqui então. Agora a diversão vai começar. Eles querem caçar. Vamos ajudar. Giga, Rex versus Shunt. E trike. Ih, estão indo lá. Vambora. Vamos correr lá também. Todo mundo correndo agora. Caraca, o Shunt aqui. Olha o Shunt. Vou quebrar a perna dele. Toma. Quebrei. Aí, já passei mordendo. Quebrei a perna do trike. Beleza. Trike aqui já era. Não deu ameaça. Opa, 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 opa. Toma. Mordi. Ah, não. Quebrei a perna dele. Nossa. Ó. Pronto. Mordi. Gritar socorro, socorro, socorro. Pronto. Vou embora. Valeu. Vamos sair daqui bem na manha. Cara, que tomei uma cabeçada. Fez eu voltar pra tela 2. Tá, vamos deitar agora aqui. Fica tranquilo. Pronto. Fica bem de boa aqui deitadão. Mas olha só. Encontrei aqui o outro tiranossauro rex. Eu falei que ele tinha entrado no meio do mato. Ele tá aqui agora. Pera aí. Não, esse aí não é porque ele não tinha uma coisa vermelha na cabeça. Tá. Ainda tá perdido o outro. Beleza. Vamos dar amizade aqui. Tem tiranossauro rex ali. Os 2 gigas que tentaram caçar o shant. Tão ainda tentando caçar a manada agora que aumentou. O gigante. Tem uns alossauros aqui do lado que já estavam me ameaçando faz tempo de longe. Agora eu vou ameaçar eles. Aí ó. Mandei um grito. Me ameaçaram de volta. Opa. Agora brincadeira vai rolar. Eu ainda dei um grito só pra alertar. Toma. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Aí. Aí. Já era. Já era. Aqui. Ah. Quase, velho. Quase. Eu achei que alguém ia me morder pelas costas, mas não. Saem pra lá. Vocês ficam me ameaçando de longe. Aí eu chego perto e fico assim, né? Com medo. Covarde. Vai, covarde. Ih, rapaz. Começou um novo confronto ali. Os herbívoros tudo saíram correndo. Vamos aproveitar e pegar um desses herbívoros no meio do caminho então. Aquele ali ó. O parinha. Vai ser tu mesmo, parinha. Ó. Tu mesmo. Tu mesmo. Tu mesmo. Foi. Peguei. Aí. Aí. Aí, mojir. Já era. Ameaçar. Aí ó. Ameaçando. Beleza. Peguei aqui. E a nossa. Ha. Pode comer agora tiranço do Rex. Vamos se alimentar. Perfeito. Conseguimos capturar aqui o parinha que já tava todo machucado. O outro para tá olhando pra mim. Cara. É a lei da selva, meu amigo. Lei jurássica. Sobrevive os mais fortes. No caso, a gente aproveitou, né? E pegou o moribundo ali, o que já tava todo machucado. Aí, eliminei ele direto. Vamos deitar aqui agora. Ficar do ladinho. Chegou o Gigantossauro. Na real, esse aí não é o mesmo Giga. Os dois tão lá em cima. Tá chegando o Giga, Rex. Chega tudo aqui. Muito bom. Pelo menos, a nossa carcaça agora serve de comida pra todos os carnívoros que existem aqui. Nesse local. E ó o outro. Ó. E ainda o outro tentando pegar lá. Até o Velo chegou aqui. Muito bom. Bom, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti